Oi gente, hoje eu vim gravar aqui quietinha na minha cama, porque vocês podem ver, eu não estou com condições de ficar de pé, tá? Nesse vídeo, galera, eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei pra tirar os meus dentes do siso, tá bom? É, faço recomendação, tá? Que o dentista me passou, quais os riscos, tá? Porque toda cirurgia corre um risco e pra fazer essa cirurgia também não é diferente, tá bom? É, quais os cuidados que a gente tem que ter depois, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou passar tudo isso, tá bom? E se vocês quiserem, eu vou estar postando mais vídeos pra mostrar pra vocês como que tá sendo o dia a dia da minha recuperação, tá? Eu tô mostrando pra vocês o primeiro dia, essa foto que eu vou mostrar pra vocês agora foi uns 40 minutos depois que eu saí da sala do médico, porque eu tive que comprar os remédios, tá? É, à tarde eu não, eu tava um pouco ruim, gente, assim, eu acho que as duas primeiras horas ou três primeiras horas que você faz depois da cirurgia são as mais complicadas, porque você tem que tomar os remédios, então até os remédios fazerem efeito, é, você sente bastante cômodo, tá bom? Então, assim, eu acabei não filmando nada à tarde, mas o meu pescoço tava mais inchado, já desinchou, tá vendo? Desinchou bastante. Vou ficar aqui de pé pra vocês verem melhor, assim, como é que tá, tá, gente? Porque eu quero mostrar detalhes todos os dias, até ficar normal, tá? Eu vou tirar os pontos daqui 15 dias, tá? Aí eu quero, se vocês gostarem, né, gente, deixa aí nos comentários se você quer que eu mostre como que tá sendo, quando que vai desinchar, quantos dias vai demorar pra desinchar. Liguei pro médico, o médico acha que é por causa da anestesia, tá? Ele perguntou se eu tava com dificuldade pra respirar, né, gente? Porque, de repente, se foi alergia a algum remédio ou até anestesia, é, se foi alergia a alguma coisa assim, é, mais perigosa, você não consegue respirar, tá, gente? Então, se você, de repente, fez uma cirurgia, fez a cirurgia e, de repente, tá com dificuldade de respirar, é porque a sua garganta tá se fechando. Então, assim, vai pro pronto-socorro. Mas, assim, eu liguei pra ele só por causa que eu tava, né, achando estranho da primeira vez que eu fiz, não ficou assim. Então, é, eu achei bem estranho e perguntei pra ele se era normal. Mas eu tava, é, minha expressão tava normal, ele falou que pode ser, é, por causa da anestesia, né? Eu apertava, assim, meu pescoço, agora não. É, e, sei lá, dava, parece que tava uns estralinhos, parece que tava cheio de bolhas, não sei, não sei o que que era, gente. Mas já melhorou bastante, tá? Eu tô conseguindo falar pra vocês. E as primeiras horas você fica com dificuldade pra engolir, tá, gente? Gente, é, eu tive que arrancar o dente do siso, gente, como vocês vão ver agora aí na radiografia, o meu dente tava deitado. Dente de baixo, tá, gente? Porque eu arranquei só os de baixo. Os de cima, eles nasceram na posição normal. É, os de baixo, que eles nasceram assim, tá? Bom, e, e tava afetando, assim, não tava, não chegou a pegar o nervo, né? Não chegou, e tava afetando, porque como ele tava deitado, ele poderia começar a prejudicar o meu, os meus outros dentes, porque ele tava empurrando, tá? Esse daqui, esse daqui, ele já tinha saído, e o que tava me incomodando mais, já tinha saído assim, né? Já tinha saído um pedaço, mas ele tava deitado também. O que tava me incomodando mais é, como ele saiu um pouquinho, tava entrando comida, e na hora de fazer a, de limpar e escovar os dentes, tava muito complicado. Eu vou falar pra vocês, né? Às vezes vocês entrou, vocês entraram aí nesse vídeo pra saber quanto que custa pra tirar um dente do siso. Então, vamos lá. É, eu tinha marcado pra tirar no SUS, né, gente? Porque é muito caro. Então, literalmente é caro demais pra tirar um dente do siso. Só que tava demorando demais, gente. A gente sabe que o sistema do SUS demora demais. Ainda mais agora, né, que a gente, por causa desses negócios aí, as consultas atrasou tudinho. Então, eu falei, não, eu preciso tirar. E assim, gente, o meu dente do juízo, cada dente, gente, ficou 400 reais pra arrancar cada dente. Assim, eu achei bem caro, mas... Eu paguei 400 reais, gente, mas depende muito. Se o seu dente não tiver tão, não tiver tão deitado igual o meu, tá? Pode ser que o seu dente não fique tudo isso, tá, gente? É porque o meu tava deitado, a cirurgia foi bem invasiva. Eu levei muitos pontos. Eu nem perguntei quantos pontos foi, tá, gente? Vocês podem ver, assim, como que eu tô aqui. Não foi uma cirurgia bobinha. Foi uma cirurgia muito complicada. E agora eu vou passar pra vocês o que ele falou pra mim. Qual é os riscos que a gente corre quando a gente arranca um dente do siso, tá? Eu vou passar pra vocês o que ele me passou, tá, gente? Então, assim, ele me passou, assim, que quando a gente arranca um dente do siso, o que pode acontecer? Ele pode, de repente, atingir um nervo, né? E desse nervo, a gente pode sentir uma sensibilidade de anestesia, de anestesia, que tá anestesiado o lugar, por muito tempo. Não que não passe, mas vai depender de pessoa. Então, demore mais pra você começar a sentir normal, normal a sua boca, tá? Então, ele falou que esse é o risco, né? De, de repente, ter acusado o nervo. Eu acredito que o meu não aconteceu, porque eu não tô sentindo mais nada, né? Se não era pra eu já estar sentindo a sensibilidade, mas eu não tô sentindo mais nada. Então, eu acredito que o meu, graças a Deus, não afetou. Tá bom? Gente, eu não sou dentista, tô aqui passando informações do que o dentista me falou, tá bom? Pode ser que eu esteja cometendo alguma coisa, assim, os dentistas que me perdoem. Mas, se tiver algum dentista aí, quiser comentar aí embaixo, pode comentar, tá bom? E falar que não é isso, ou o que for, tá bom? Eu tô falando, passando algumas informações que o dentista me passou, tá? E, assim, o que eu deveria fazer depois do pós-operatório, tá? Evitar tomar coisas quentes, tá gente? De jeito nenhum, coisas quentes. Evitar fazer esforço, tá? Ficar quietinha, pelo menos as duas, três horas, ficar quietinha. Porque foi isso que eu fiz, gente. Porque, depois de uma hora que a anestesia foi parando, né? De fazer efeito. Nossa, gente. Aí que o negócio pegou, tá gente? Graças a Deus, na hora da cirurgia, eu não senti nada, tá? Mas, antes de ele fazer, de ele aplicar a anestesia, ele me falou que poderia ser que quando ele começasse a aproximar mais desse nervo, eu poderia começar a sentir dor. Graças a Deus, eu não senti nenhuma das vezes que eu arranquei o meu dente, gente. Então, assim, graças a Deus. Mais difícil foi na recuperação mesmo. Na recuperação não, gente. É, acho que depois de uma hora que você faz a cirurgia aqui, o efeito da anestesia vai passando, que você começa a sentir um incômodo. Aí, até você tomar os remédios que você tem que comprar, aí até os remédios fazerem efeito, você se sente bastante incômodo. Graças a Deus, depois de umas duas horas, que eu fiquei quietinha no meu canto, graças a Deus passou, tá gente? Gente, não pode comer gelado, como eu falei pra vocês, come frio, gente, coisas frias, eu prefiro sorvete, como eu tomo bastante sorvete. Eu tomei uma vitamina, né, porque eu fui começar a comer agora, eu comi agora à noite, era umas nove, umas oito horas, foi a hora que eu comecei a comer, eu comi uma sopinha bem geladinha. Tá, gente? E, e eu acho que é só isso, né, gente? Eu não sei, gente, deixa aí nos comentários se você tem mais alguma dúvida, que eu posso fazer outro vídeo pra vocês, tá bom? É, que eu não falei aqui, porque é muita coisa, assim, tá gente, eu não quero ficar falando muito aqui, senão é, né, não posso tentar muito falando. É que eu tô falando aqui, gente, porque eu tô sentindo muito bem, eu não tô com dor nada agora, é só incômodo mesmo. É, e inchada, que vocês estão vendo que eu tô bem inchada. Pode ser que amanhã, é, fique mais inchada, tá gente? Isso, pode ser que fique mais inchada. Tem muitas coisas, é muita informação que ele passou, gente, pra ver se eu vou lembrando aqui, vou passando pra vocês, tá bom? Qual os sintomas que você pode sentir também, tá gente? Tem isso também. Qual os sintomas depois da cirurgia? Ele falou que eu poderia se sentir enjoo, dor de barriga, tá? É, febre. Ele, ele disse pra mim que esse dente, o segundo que eu arranquei, ele disse que com certeza eu teria febre. Como eu tomei o remédio, eu não sei, mas eu acredito que eu não vou sentir, não. Mas, é, eu vou fazer outro vídeo, é, falando do segundo dia, depois do terceiro dia, e aproveitar e mostrar pra vocês como que tá o meu rosto, né? Se desinchou, como é que tá no segundo dia, se inchou mais, tá bom? Então, aí eu venho fazer outros vídeos pra vocês, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe bastante like nesse vídeo e tchau. Tchau. Tchau.